O Camaro e o Mustang são os dois carros que, pelo que eu vi por enquanto, são os que mais me chamaram a atenção, pelo jeito dele é o arrojado, o carro arrojado. E você? Eu também achei o Camaro e o Mustang muito bonito, o Mustang Cobra novo está fenomenal, foi o que eu mais gostei. Gostei da Range Rover, da Range Rover Evoque, que é um carro muito bonito, é um carro atraente, legal, muito legal. Eu gostei muito dos carros híbridos, toda a preocupação ecológica que essa feira teve em relação às outras, tanto do ambiente quanto dos próprios carros, algo assim fenomenal. Gostei do novo Uno conversível, achei bem interessante. Como a nossa cidade é muito quente no verão, conversível, achei bem legal, bem diferente. Aqui é Sportage, o design está muito bonito, arrojado, acho que o público feminino vai gostar bastante. Os carros da Kia, a Peugeot está muito bonito, o Mercedes, e o salão realmente está nota 10, está muito bonito. Não é bem o lançamento, mas o carro que eu mais gostei é o Camaro, que é um carro estiloso, rápido, Camaro é demais. Eu roubo a opinião dela, o carro que está mais esperando a Chevrolet lançar, que era o Chevrolet Camaro, que desde quando lançou nos Estados Unidos já era apaixonado pelo carro, ainda com o filme. E agora, todo esse merchan em cima do carro, eu acho que é o carro preferido. Até agora a gente está vendo aqui o Mustang Shelby, acho que para mim é um dos que não tem mais o que falar, que é um dos mais bonitos. Por quê? Ah, porque eu sempre gostei da marca, desde os Mustangs, desde os 60 segundos do carro do filme, eu sempre gostei de todos, para mim é um dos melhores lançamentos. A 599 GTO. Por quê? Porque eu sou fã da marca, adoro, é uma série limitada, então é um carro especial. Bom, eu gostei bastante do Camaro, e os novos lançamentos da Ford também estão bem interessantes. É exemplo do novo Fiesta, né? O interior dele está bem diferente, e eles fizeram muitas inovações, tanto em segurança, quanto no visual, está bem legal. Sem dúvida foi o R8 da Audi, o carro é espetacular, lindo, completo, enche os olhos quando a gente vê. O carro é espetacular, lindo, completo, 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 Obrigado.